É uma questão decisiva da política nacional. Bom, na semana passada, nós tínhamos um aniversário para fazer referência, mas eu decidi não fazer na semana passada porque nós estamos falando de Marx e esse outro aniversário colocado junto com o de Marx ficaria um pouco grotesco, que é o 70º aniversário da morte de Stalin, que morreu em 1953. Colocar Marx e Stalin no mesmo programa me pareceu extremamente ruim, extremamente negativo, mas vamos falar algumas palavras hoje sobre a figura do Stalin. Para algumas pessoas, Stalin foi uma pessoa pior do que Hitler. A direita diz isso daí. Ele serviu como pretexto, digamos assim, ele foi utilizado para um ataque muito grande contra o socialismo e contra o comunismo, que surgiu no meio da onda neoliberal. Os neoliberais, eles tinham a pretensão de mostrar-se como os grandes defensores da democracia, o que é uma falsificação grotesca, porque os defensores da política neoliberal sempre foram apoiadores de ditaduras. As ditaduras que nós tivemos aqui na América Latina e no mundo todo, colocada pelos norte-americanos, todas elas foram apoiadas por esses neoliberais. Por exemplo, a ditadura militar brasileira teve, ao primeiro governo, que foi o governo Castelo Branco, teve como ministro da Economia um dos papas do que, embora não fosse chamado assim, seria o neoliberalismo brasileiro, Roberto Campos. Uma pessoa tão comprometida com o imperialismo norte-americano que a esquerda da época, acho que a esquerda do Pasquim e tal, apelidou ele de Bob Fields, de tão comprometido que ele era com os norte-americanos, um verdadeiro capacho. A ditadura Pinochet foi apoiada pelos economistas da Escola de Chicago, pelo Hayek, que é um dos ídolos econômicos dos neoliberais. De um modo geral, todas as ditaduras foram orquestradas pelos norte-americanos e a política econômica delas foi o neoliberalismo da época, que era conhecido, naquele momento das ditaduras, como monetarismo. Tinha um outro nome, mas era basicamente a mesma política. O monetarismo é um neoliberalismo acanhado. É um neoliberalismo sem conseguir abrir plenamente as asas. Quando a burguesia mundial se viu colocada numa situação de crise muito profunda, o neoliberalismo, os monetaristas, eles alçaram voo. E aí surge o neoliberalismo com essa política altamente destrutiva da economia mundial. Se nós formos considerar a obra do neoliberalismo, que começa lá pela década de 1980, com a Margaret Thatcher, no Reino Unido, e a gente observar o que eles fizeram no mundo, não existe essa medida, mas é muito fácil de perceber que se houvesse uma comparação quantitativa, o neoliberalismo destruiu mais forças produtivas, econômicas, e produziu mais miséria do que a Segunda Guerra Mundial. Isso daí de longe. Basta a gente ver, por exemplo, o caso de maior sucesso do neoliberalismo, que foi a destruição quase que completa da economia russa, da antiga União Soviética. Bom, essas pessoas, como parte de um sistema de propaganda para criar essa fachada, esse mito de que o liberal é um democrata, eles pegaram o stalinismo, depois da queda da União Soviética, e procuraram mostrar que isso tinha sido a força mais destrutiva do mundo. Eles falavam isso enquanto eles estavam destruindo eles mesmos o planeta. Então, essa é uma maneira de apresentar. Eu mesmo vi que tem gente aí que ainda hoje fala que o comunismo matou mais de 200 milhões de pessoas. É uma barbaridade falar isso daí. Isso aí não é nada nem perto da realidade, mesmo que a gente considere que Stalin fosse um comunista. Mesmo considerando isso, não daria para chegar nesse número de jeito nenhum, nem nada parecido com isso. Segundo os neoliberais, Stalin teria a glória de ter matado mais gente do que Hitler, o que também é absurdo. Mesmo considerando que Hitler esteve no poder durante 12 anos, os partidos Stalin e os países ditos comunistas existiram por várias décadas. Essa é uma das maneiras que é apresentado o stalinismo. Em função, em grande medida, dessa polêmica, surgiu todo um movimento aí, que é um movimento de resgate do stalinismo. Os partidos stalinistas, quando a União Soviética desabou, eles simplesmente desapareceram do mapa. Isso é uma coisa importante para se dizer. Eles eram uma casca podre. O colapso da União Soviética não foi nenhuma orquestração pérfida. Foi um movimento natural de degradação da burocracia da União Soviética. O próprio Gorbachev, quando ele lança o seu programa, a glasnost e a perestroika, ele já está indicando que a economia soviética estava pedindo água. E já era uma política de restabelecimento do capitalismo na União Soviética, que acabou acontecendo de maneira catastrófica. Quando isso acontece, os partidos comunistas, com raras exceções, desaparecem no mapa. Porque eles já não eram forças políticas vivas. O Partido Comunista Brasileiro é um exemplo muito característico. Quando a União Soviética afunda, o Partido Comunista Brasileiro dá uma guinada no sentido de se transformar num partido político burguês. Existe até hoje. É um partido, se não me engano, até hoje se chama Cidadania. Ele teve um outro nome, não me lembro qual agora. E ele está aí até hoje. O secretário do Partido Comunista Brasileiro, na época, que era o Freire, continua sendo o dirigente desse partido. E a maior parte dos quadros do antigo Partido Comunista foi para esse partido. Uma outra parcela ingressou no PT, alguns ingressaram no PSOL, e outros, uma minoria, procurou reviver o Partido Comunista. Não sei se o correto seria dizer reviver, ou procurou utilizar a sigla do Partido Comunista, um dos partidos mais antigos do Brasil, mais antigo, no caso, se existisse até hoje, como sendo uma sigla que atraía uma certa atenção. passada um certo tempo, começa uma certa reação contra o neoliberalismo, e dentro dessa reação, uma reabilitação do estalinismo. Então, a reabilitação do estalinismo começa primeiro dizendo que Stalin não matou todas essas pessoas, que essa propaganda é imperialista, que, de fato, é, apesar de que ele matou muita gente, mas o combate à propaganda imperialista é sempre uma coisa útil na propaganda política. E centraram-se numa questão fundamental. todo o culto... Porque, hoje em dia, não existe mais estalinismo como força política. O que existe é um culto da figura, da personalidade do ex-líder da União Soviética, e ele se centra no que seria a grande realização desse cidadão, que seria a luta contra o nazismo. Tanto que a gente ouve muita bobagem de pessoas que são influenciadas por essa propaganda que falam que os nazistas têm que ser exterminados, tudo isso se apoia na luta, na suposta luta de Stalin contra o nazismo. Bom, sobre esse problema, eu acho que a gente deve dizer o seguinte, Stalin, na realidade, não combateu o nazismo. Primeiramente, o estalinismo, já vitorioso na União Soviética, ele elaborou uma política para a Europa e principalmente para a Alemanha, que era a seguinte, o inimigo principal não é o nazismo e nem a burguesia. O inimigo principal é a esquerda moderada, a social-democracia. uma política que dá para perceber hoje que é totalmente sem sentido. Ele fez isso daí não numa época em que o fascismo era só um movimento extravagante dentro da política mundial. Ele fez isso na época de ascenso do nazismo, quando já estava visível que a burguesia começava a ver no nazismo uma alternativa política. Então, ele decidiu que o inimigo principal era a social-democracia. Em vários países da Europa, os partidos comunistas, eles se aliavam na ação política aos fascistas contra a esquerda social-democrata. Na Alemanha, por exemplo, há muitos relatos de que o Partido Comunista Alemão se juntava com os fascistas para dispersar manifestações da social-democracia. E o Partido Comunista, apesar da política de Trotsky na época, que propunha a unidade dos partidos operários, da social-democracia, e o Partido Comunista, eles rejeitaram essa política o tempo todo. Trotsky falou, Trotsky fez uma caracterização muito profunda desse problema e disse o seguinte, toda essa política de bravatas que fala que o nazismo não é nada, que se o nazismo chegar ao poder, no dia seguinte os comunistas vão estar no poder, tudo isso daí nada mais é do que medo e capitulação. é uma política de capitulação diante do nazismo. Quando o Hitler sobe ao poder, o que era, na verdade, um verdadeiro golpe de Estado, apesar de que ele subiu ao poder constitucionalmente, tanto o Partido Social-Democrata quanto o Partido Comunista não fazem nada. Eles ficam paralisados, eles não têm nem a preparação necessária e nem a orientação de se confrontar com o fascismo. Quer dizer, uma coisa extraordinária que ninguém fala é que a força política mais destrutiva da classe operária mundial, que era uma ameaça direta de guerra, inclusive contra a União Soviética, chegou ao poder sem absolutamente qualquer resistência, de ninguém. Hoje em dia, todo mundo procura mostrar aí algum movimento de resistência ao nazismo. É um esforço caricato, porque essa resistência simplesmente não houve. Os nazistas chegaram ao poder e não aconteceu nada. A classe operária mais organizada do mundo, com milhões de pessoas sindicalizadas, com milhões de filiados ao Partido Social Democrata e ao Partido Comunista, uma enorme, uma gigantesca organização social de casas de cultura e não sei mais o que, e até milícias partidárias, essas organizações ficaram completamente paradas e deixaram que uma figura como Adolf Hitler chegasse ao poder sem nenhuma luta. Tanto que Trotsky, quando escreveu um balanço dessa situação, ele disse o seguinte, a classe operária alemã vai se levantar algum dia, o Partido Comunista Alemão nunca. E foi o que aconteceu, de fato. O Partido Comunista Alemão só foi revivido pelo aparato burocrático de Stalin quando ele invadiu a Alemanha na contra-ofensiva contra os nazistas, porque senão ele teria realmente desaparecido do mapa, entrado numa crise terminal. Na Alemanha Ocidental nunca houve um verdadeiro Partido Comunista, só na Alemanha Oriental. Então, quer dizer, a ideia de que Stalin seria um grande antifascista é falsa. Ele não lutou. Ele foi um dos grandes responsáveis pela ascensão de Hitler ao poder. Ele não só não era uma pessoa que combatia Hitler, como que ele foi responsável direto pela subida de Hitler ao poder. Bom, uma vez que Hitler estava instalado no poder, Stalin, que primeiro acreditou que ele iria combater o nazismo com a ajuda do imperialismo francês, do imperialismo inglês, etc. De repente, ele percebeu que a burguesia mundial era solidária entre si. Né? E as divergências do imperialismo com o nazismo eram totalmente superficiais. Elas só vão aparecer depois na época da guerra, que é uma outra situação. O que que Stalin fez? Fez um acordo com Hitler. Aí, logicamente, que as pessoas que cultuam Stalin ainda hoje, eles dizem que esse acordo foi uma manobra esperta e tal. Não foi assim. Nessa manobra não houve nenhum benefício para a União Soviética. Mas, o que realmente aconteceu durante aproximadamente dois ou três anos foi que os partidos comunistas fizeram, de fato, uma aliança política com os nazistas em todos os países do mundo. Isso, de fato, aconteceu. Quer dizer, os militantes políticos do Partido Comunista, eles foram instruídos a apoiar o nazismo em várias partes, a elogiar, a mostrar que o nazismo era melhor do que a burguesia democrática dos outros países. Quer dizer, longe de ser uma luta contra o fascismo e o nazismo, houve, na verdade, uma promoção. Isso quando Hitler já estava no poder do fascismo. Em vários lugares, o Partido Comunista procurava mostrar que os nazistas eram melhores do que o imperialismo tradicional. Isso só vai mudar com a invasão da União Soviética, que Stalin não só não previu, como ele nem acreditava que fosse possível. Quando Hitler chega ao poder, Trotsky fala, o resultado principal da chegada de Hitler ao poder vai ser a invasão da União Soviética. e ele estava absolutamente certo, porque as pessoas falam de Segunda Guerra Mundial, etc. Mas ninguém sabe direito o que foi a Segunda Guerra Mundial, porque nunca se deu o trabalho de estudar os dados concretos. A Segunda Guerra Mundial foi o seguinte, na Europa, Hitler tomou conta da Europa com grande facilidade, porque a burguesia dos principais países simplesmente entregou o país para ele, por causa da França. Então, na Europa, durante um bom período, não havia guerra nenhuma. A Segunda Guerra Mundial não se dava na Europa. Onde é que havia combates? Havia combates, principalmente no norte da África, pelas colônias. Uma vez que os alemães ocuparam a França, eles botaram um pé no norte da África e tentaram se consolidar às custas do colonialismo britânico. Durante todo um período a guerra era isso daí. Era uma guerra no fim do mundo, no norte da África, no Oriente Médio. A guerra se transforma num fenômeno altamente destrutivo quando Hitler invade a União Soviética. Esse é o grande teatro da Segunda Guerra Mundial. que a maioria das pessoas não tem consciência disso, que a propaganda cria um mundo totalmente fantasioso. A guerra na União Soviética foi extremamente destrutiva. Até hoje ninguém sabe qual foi o tamanho do morticínio operado pelo nazismo. e não sabem por um motivo muito simples. Stalin queria ocultar o tamanho da destruição operada pelos fascistas. Eu já vi historiadores que falam que os 20 milhões de cidadãos soviéticos que são apresentados como... Veja bem, 20 milhões. é mais do que o Iraque inteiro. É mais do que a Síria. 20 milhões de pessoas. E esses 20 milhões estão muito subestimados. Que o número poderia... pode ter chegado a 50 milhões de mortos. isso na invasão de um único país. É plausível falar em 50 milhões de mortos? É plausível. Porque, primeiro, os nazistas exterminavam a população de uma maneira muito deliberada. No que hoje é a Ucrânia, eles criaram umas organizações que eram chamadas de Einzites Gruppe. que eram grupos de extermínio. Que iam pegando judeus, todo mundo que eles achassem que... E até gente comum e matavam o pessoal. Era uma espécie de limpeza étnica da Ucrânia. A política do Hitler era meio assim, vamos acabar com a maioria da população nessa região e transformar isso aqui num espaço territorial alemão. Segundo, os bombardeios da União Soviética foram terríveis. o nível de destruição material que a gente sabe é gigantesco de estradas, ferrovias, fábricas, escolas, hospitais. só os hospitais destruídos foram dezenas de milhares hospitais. Porque para o nazismo não tinha esse negócio que a gente vê muito hoje. Ah, fulano bombardeou um hospital. Eles bombardeavam tudo. E se tivesse hospital, eles bombardeavam até de preferência bombardeavam o hospital que era para acabar de matar o pessoal. Não tinha esse negócio. Então, quer dizer, teriam morrido 50 milhões de pessoas. Pode ter morrido, ninguém sabe ao certo, não existe esse registro. O que se fala oficialmente que foram 20 milhões e tanto de pessoas. de pessoas. Bom, qual que foi o papel do Stalin nessa questão? Porque todo mundo mostra o seguinte, no final a União Soviética ganhou a guerra e derrotou o nazismo, que é verdade. Mas, o que aconteceu antes disso daí? O que aconteceu foi o seguinte, inúmeras pessoas, espiões da União Soviética no Japão, os soviéticos tinham um importante espião no Japão chamado Sorge. Ele conseguiu informações de que o Hitler estava planejando de imediato a invasão da União Soviética. um outro espião muito famoso, que foi uma pessoa que criou uma rede de espionagem nos países ocupados pela Alemanha, conhecida como Orquestra Vermelha. Ele avisou o Stalin, deu até o nome da operação, que era a Operação Barbarossa, deu a localização das tropas que estavam se reunindo na fronteira, na Polônia, e falando que a União Soviética ia ser invadida. Stalin desconsiderou todos esses avisos. Tanto que tanto foi assim, isso daqui não tem há muito esforço para tentar mostrar que não é verdade que o Stalin não estava preparado para a ocupação. Mas o fato é que o nazismo entrou na União Soviética e avançou, ocupou quase toda a Ucrânia sem nenhuma resistência praticamente. 3 milhões de soldados foram aprisionados e morreram na mão dos nazistas. Por aí dá para perceber também o número de pessoas que... Logo de imediato aconteceu isso daí. As duas principais cidades do país foram cercadas e submetidas a um bombardeio implacável. aí há muita discussão sobre qual teria sido a reação do Stalin diante da ocupação. Uma série de historiadores fala que Stalin pessoalmente ficou paralisado e sem reação. Não sabia o que fazer quando ele se deu conta de que o país estava sendo invadido pelos nazistas. os apologistas do stalinismo falam que não é verdade tentam demonstrar isso aí com coisas que são muito frágeis como demonstração. Mas o fato é que ele demorou quase um mês para fazer uma... como é que se diz? Um pronunciamento público ao povo da União Soviética. Quer dizer, veja bem, seu país está sendo invadido por uma força militar muito superior à sua. Você é o grande líder porque naquele momento Stalin mandava em tudo. A União Soviética não era nenhum tipo de governo coletivo. Era um governo de tipo bonapartista. E você demora um mês para se dirigir ao país para explicar o que está acontecendo, para chamar o povo a reagir, sendo que você é a única pessoa que realmente tem autoridade. Lógico que, vendo isso daí, está claro que a pessoa ficou paralisada. Então, quer dizer, o mito do stalinismo, do stalinismo combatente do fascismo, que é, digamos assim, a folha de parreira dos apologistas do stalinismo, não passa disso, de um mito. finalmente a União Soviética vai reagir, mas em grande medida vai reagir apesar da liderança stalinista, não por causa dela. Tanto que a gente vê que os generais soviéticos, num país que era uma ditadura muito fechada, eles têm um grande destaque. Principalmente o general Zhukov, que organiza a defesa de Petrogrado, de Moscou, a contra-ofensiva, é uma das pessoas mais importantes. Outro dado que mostra também o que aconteceu é que o Zhukov, depois que ele terminou a guerra, ele foi sendo colocado para escanteio pela burocracia. Por quê? Porque a burocracia não queria que um general fosse popular. bom, então, quer dizer, nós estamos aqui diante de um fenômeno que é uma mistificação completa. Não existe isso daí. É uma coisa que é preciso falar porque a juventude precisa ter uma noção concreta do que aconteceu. Se os velhos aí, tem muito velho que já não vai nunca mudar de posição, vai defender o stalinismo de qualquer maneira. E isso que nós estamos falando aqui é apenas uma questão que é levantada, porque a gente poderia falar muito mais sobre o stalinismo de desastres que Stalin provocou. É importante levar em consideração que Trotsky escreveu um livro para analisar a política do stalinismo na década de 1920 que chama O Grande Organizador de Derrotas. É uma ironia porque o pessoal falava que Stalin era um grande organizador, então Trotsky é um grande organizador de derrotas e de fato ele organizou verdadeiros desastres para a classe operária mundial. Bom, para concluir isso daqui é importante dizer o seguinte, embora nós não compactuemos com a ideia de que Stalin Mao Tse Tung e sei lá mais quem matou não sei quantos milhões de pessoas, nós achamos que isso aí é propaganda e a nossa obrigação é denunciar a propaganda enganosa. Essa propaganda serve para mostrar que o fascismo não é tão ruim assim como vocês pensam. O fascismo tem concorrentes, veja o Stalin e tal. e isso daí não é fato. Apesar de nós não compactuarmos com isso, é importante dizer o seguinte, nós também não temos nada a ver com isso. Nós, PCO. Volta e meia aparece aí algum direitista falando que vocês são comunistas, o comunismo matou, veja, o comunismo não matou ninguém até porque o comunismo é um tipo de sociedade que nunca existiu no mundo. E nós não reconhecemos as pessoas que são responsáveis aí por uma determinada mortandade como Stalin como comunista. Stalin não é nosso companheiro de luta. Stalin matou, inclusive, o próprio Neutrotz, que matou uma quantidade gigantesca de trotskistas. Então, nós devemos deixar claro que é falso, que o marxismo, o comunismo tem alguma coisa a ver com isso tudo. Não tem nada a ver. A nossa política não é sair por aí matando ninguém, nós somos a favor da ditadura do proletariado, mas isso não significa que nós vamos matar todo mundo que pensa diferente da gente. o socialismo é um movimento altamente civilizado, não é um movimento bárbaro. O stalinismo é uma coisa bárbara. Esses gigantescos campos de concentração e tudo mais, isso é uma coisa barbárie. o marxismo e o comunismo não são doutrinas e movimentos políticos bárbaros, são movimentos civilizados. De um modo geral, são movimentos que buscam a libertação do ser humano e não construem uma sociedade carcerária. lógico, como nós vivemos no mundo real, nós sabemos que diante da agressividade e da violência da burguesia, o uso da violência será necessário. Mas é por isso, não é por nenhum desejo exacerbado de uso da violência. Aí muita gente pode se surpreender quando vê, por exemplo, que tanto Lenin como Trotsky, durante a guerra civil russa e tudo mais, eram extremamente implacáveis. Isso aí não tem nada a ver com nenhuma sede de sangue. Tem a ver com o fato de que um militante revolucionário, ele tem que ser extremamente consequente nas suas ações. Se você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer a fundo. Se você fala que é preciso uma ditadura para derrotar a contra-revolução, então você tem que fazer uma ditadura que seja eficiente contra a contra-revolução. Mas o socialismo de um modo geral, o comunismo, o marxismo, é um movimento mais libertário que existe, é um movimento humanista, quer dizer, que defende o ser humano de um modo geral. logicamente que dentro das condições em que o ser humano existe concretamente, é um movimento que tem como objetivo principal a libertação total do ser humano, libertação da escravidão capitalista, da opressão do Estado. Por isso, é por essa deformação que muita gente não entende a nossa defesa das liberdades democráticas sobre o capitalismo. eu já vi que tem gente, acho que foi o falecido Olavo de Carvalho falou o seguinte, que o PCO defende a liberdade de expressão e etc e tal, mas é uma farsa, é uma defesa de conveniência. Não, a defesa de conveniência aqui é da direita. Quando a direita fala liberdade de expressão, é uma defesa de conveniência. A nossa não, é uma defesa de princípios. Nós somos contra o esmagamento do ser humano pelo Estado. Essa é a nossa posição de princípios. E nós somos contra no capitalismo e seremos contra no socialismo também, porque o socialismo não foi feito, não foi concebido e não vai existir para esmagar o ser humano. O socialismo vai existir para libertar o ser humano. Eu enfatizo isso porque eu acho que nós devemos, sem perder de vista a política concreta, nós do PCO, os que se dizem marxistas, os que se dizem, que se consideram de esquerda, que se consideram revolucionários, devem acentuar muito, levar a um extremo essa ideia de que o marxismo é uma doutrina libertária e não uma doutrina de opressão, porque isso é a realidade. E aí nós temos que fazer, nós temos que nos contrapor, agora que o estalinismo desapareceu, nós temos que nos contrapor a ideia a essa propaganda a qual o estalinismo deu muito motivo, que é a propaganda de que o comunismo é uma doutrina totalitária, quer esmagar todo mundo, quer esmagar o indivíduo, quer esmagar toda a sociedade, que o Estado toma conta da sociedade como se fosse um polvo com tentáculos e tal, e não deixa ninguém nem respirar, nós temos que nos contrapor, não é verdade isso daí. E nós não devemos ter nenhum tipo de complexo de culpa, porque na União Soviética uma burocracia pequeno-burguesa tomou conta do país e impôs um regime carcerário para a população, nós não temos nada a ver com isso daí. Os primeiros a combater essa mudança no regime político da União Soviética foram as pessoas que nós temos como inspiradores, como professores e como líderes políticos que foram os trotskistas daquela época. Lenin pensava assim, Marx pensava assim, e o stalinismo é uma coisa que é totalmente alheia ao comunista e à mentalidade comunista. E toda essa conversa, volta e meia aparece alguém falando que não, porque fulano na União Soviética disse que o único nazista bom é o nazista morto e vocês estão defendendo a liberdade de expressão, nós não temos nada a ver com isso daí. Na hora que existe uma guerra, você tem que matar o inimigo. Mas, fora de condições de guerra, você não pode ser um bárbaro que sai por aí matando qualquer pessoa. Nós não somos favoráveis a responder à agressão fascista na política nacional brasileira com amor. Nós somos favoráveis a responder à violência com violência. Mas é uma situação concreta. e mais, em se tratando da classe operária brasileira, que é uma classe oprimida, é um movimento de autodefesa. Então, isso tem que ficar claro. Os agressores não somos nós. Nós estamos nos defendendo. Os agressores são os outros. Quando os golpistas vieram para cima da esquerda com violência e tudo mais, nós reagimos. e nós reagimos por quê? Porque a nossa filosofia é reagir, não é apanhar calado. Mas nós não vamos sair por aí proibindo todo mundo, matando todo mundo, e menos ainda apoiando juízes ligados ao imperialismo mundial que querem estabelecer no Brasil um regime de exceção. Então, a questão do estalinismo é importante para a gente esclarecer esse tipo de problema. Bom,